A programação do mês de setembro, em três bairros de João Pessoa. Vamos saber os detalhes com o meu querido Washington Luiz. Washington, dentro dessa movimentação, qual bairro você está agora, hein, WL? Tribuna Livre. Olá, Bruno. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos. Nós estamos aqui na sede da CEDURB. A feira está acontecendo, neste momento, no estacionamento lá da Universidade Federal da Paraíba. Eu, particularmente, sou apaixonado por feira livre. Eu gosto de participar das feiras livres, como você também, que é do interior lá de Ibiara, né? Aquela região maravilhosa. Inclusive, você, no começo do programa, trazia informações importantes do seu serviço, do seu trabalho que você prestava lá na região. Isso é muito importante. As raízes são sempre de fundamental importância. Eu gosto de feiras aqui em João Pessoa. Quando vou para a minha cidade, aos sábados, gosto também de participar. A Jaciara tem os detalhes dessa feira móvel que acontece aqui na capital paraibana, começando hoje lá no estacionamento da Universidade Federal da Paraíba. Jaciara, muito bom dia. Feira móvel é sempre bom, né? Produtos de qualidade, produtos fresquinhos e preço, né? Além da qualidade. Bom dia. Bom dia, né? A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da CEDURB, a gente criou esse projeto que é a Feira Móvel do Produtor, né? E como você muito disse, Washington, hoje a gente está em três localidades. Estamos na UFPB, estamos na Vila Olímpica, ali no DED, no Bairro dos Estados e no Parque Paraíba 1. Com o que há de melhor, do artesanato, da agricultura familiar e da gastronomia. Então você vai encontrar o presente, um objeto para a sua casa, uma decoração. Vai comer aquela gastronomia bacana, com tudo gostoso e o precinho acessível. Para você aí, turista, pessoense, que possa visitar uma das nossas feiras, sejam muito bem-vindos. Agora é importante salientar o trabalho desses microempresários, também do serviço que a Prefeitura hoje presta, que é a agricultura familiar, né? Isso. Hoje a gente fomenta, a gente tem mais de 200 inscritos, né? No cadastro ativo aqui na CEDURB, onde a gente distribui eles de uma forma itinerante durante o mês em várias feiras, como Busto de Tamandaré, Parque Paraíba, UFPB, Praça da Paz, Brisa Má, Utiplano. Então a gente está nas mais diversas áreas, para estar perto da população e fomentando a economia local. Vale salientar que começa hoje, tem um calendário específico durante a semana ou apenas hoje? Não, a gente tem um calendário mensal, né? Hoje a gente está em três feiras, em três localidades, como eu falei. Amanhã a gente está na Feira de Jaguaribe, na quinta-feira a gente está no Parque Paraíba 2, quarta, quinta e sexta no Ponte Sem Réis, no final do mês, Busto de Tamandaré. Então a gente tem um calendário aí para estar em todas as localidades. As oportunidades surgem, a gente tem que abraçar, né? Isso, e tem que ajudar e fomentar a economia e aí o microempreendedor, né? Gerando o empreendedorismo. Gessera, muito obrigado, viu? A gente que agradece, bom dia. Bruno, fica aqui o convite para que você, quando sair do programa, se não hoje, mas amanhã, você poder participar de uma dessas feiras, porque é de fundamental importância o produto de qualidade que é vendido. A agricultura familiar, a Prefeitura de João Pessoa, tem dado um incentivo importante a todos os agricultores, aqueles que querem produzir, é o pequeno, o microempresário, para que eles possam produzir com qualidade e o consumidor ter uma qualidade para chegar à mesa. Então, tudo isso faz parte de um planejamento que a Prefeitura tem ao lado desses microempregados, empregadores, aliás, e também aqueles agricultores. É fundamental, Bruno. Forte abraço a você, bom dia. Que Deus ilumine sempre, viu? Que Deus ilumine o nosso caminho. Eu vou se finalizar, quero mandar um grande abraço para...